E se eles fazerem mais retorno, não só um, um único retorno, como é que a pessoa vai retornar? Ai, agora dá nozinho. O povo fica bravo, mas não adianta ficar bravo, eu também, ah, 500 metros, retorno, eita, aí sim, né? Mas é, a gente não espera as coisas acontecerem, viu, pessoal? Mas o caminhão quebrou bem ali, não tem o que fazer também, o homem também não tem a culpa, né? Então, retorno aqui, ó, só fazer ele ali, ó. Pronto, resolvido os problemas. Maravilha de Deus. O cara diz que era bem longe o retorno, o retorno é logo aqui, já, ó. E pra quem? E dentro da história. Eu não sei, esse povo, ele não tem paciência de deixar a gente entrar, já pensou? O meu caminhão hoje tá virado na bagunça, porque eu nem arrumei a cama, saí 5 horas da manhã, lá da onde eu tava. Se eu não invadi a pista, eu não vou passar hoje aqui. Olha lá, olha lá, pegou, subiu, desceu. Não sei o que acontece, porque esse povo não tem paciência de deixar a gente entrar na pista, né? Não sei o que acontece com o ser humano. Eu também tô cansada, gente. Então, dei direto. Tensa. Eu saí de lá, de Barra Velha, lá, na quarta à noite, Vim até Curitiba, no Locatelli, ali. Deixa eu aguentar. Vim até Curitiba, ali, no Locatelli. Vim até Curitiba, ali, no Locatelli. E... Vim lá de Curitiba, do Locatelli. Eu parei no Palhoça pra tomar um café. Isso na quinta, né? Ontem, era 9 horas da manhã. Parei pra tomar um café, mas nem desci do caminhão. Tomei o café aqui mesmo. O marido foi lá, pegou o café. Eu tinha comprado uma nega maluca. E... Tomei um café ali mesmo. E não desci do caminhão, tá? E vim direto, gente. Até aqui em Barra Mansa. Cheguei ali mesmo com as quatro rodas, mais um despeque, mais tudo arreado. Muita trucoada, muita chuva, muita tensão por causa do movimento e da chuva e da correria. E olha, gente, não é fácil. Não é fácil. Eu acho que o outro vai mostrar esse aqui, ó. Vamos sair da lida. Ah, não! Eu não acredito que o caminhão funcionou. Ai, meu Deus! Eu fui lá embaixo, deu todo aquele tumulto ali e o caminhão pegou e foi embora. Meu Deus do céu! Eu vejo coisa mesmo. E a entrada da Havan, eu vou ter que parar e perguntar porque eu não lembro mais. Acho que é lá. Depois do posto. Ué, por que isso agora? E aí, eu vou ter que ir embora. Ai, eu acho que mais apressado. É mais deprimida. E aí, eu vou ter que ir embora. E aí, eu acho que é Daniel Aqui ó, cheio de carro lá, meu Deus do Céu, que do amor de Deus. Vamos ficar abençoado desse dia, deixa aí. Gente, olha, eu fico assim, eu fico, me dá uma coisa agredida, ela levanta uma segura. Aqui, olha, eu fico, me dá um prazo de carro, me dá um prazo de carro lá. Eu fico assim, eu fico assim, eu fico assim, eu fico assim. O que é isso? Olha aqui Tão vendo, pessoal, a onda que nós entra? Isso aqui ainda é bom. Ainda é bom, perto de alguns lugares que a gente vai. Não desmerecendo a cidade de ninguém. Eu não tô fazendo isso, tá, gente? Mas é apertadinha, né, pra passar. Aí dá um medinho assim, né, de fazer alguma coisinha. Pegar o baú, encostar, arrancar um fio. Vem. E aí, ele vem ali mesmo, a entrada. Ainda bem. Chegando aqui. O medo deu aqui, é só os fio baixos. Ainda é que eu vou ter os fio baixos. Ai! Mas passa aqui, ó. Pegue o que fazia agora. Ai, gente, eu cheguei aqui. Agora, precisa ter alguém padrido esses portão aí. Como é que eu vou fazer? Parada bem na turma. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tchau, tchau. 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 Tchau.